DJ Ednox é o mais brabo, passa a ser respeitado Aê, aê, na moral, mano, bagulho é louco, certo, mano? RJ, SP, SP, RJ, foda-se E aí, ND? E aí, Ednox? Cala! É o MC de Gu, o RD tá nervoso O bonde de Mauá é só menor periculoso Se liga aí, piranha, vou te passar visão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Que as novinha da BC tá tomando com pressão As novinha da Zona Leste tá tomando com pressão E as da Zona Sul tá tomando com pressão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, haha, botar no seu botão Vem piranha daquele dia, já guardando a bunda O boto vai copar o que eu vou botar, vou botar Vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Só daqui é do RD, junto com MC de Gu Piranha safadinha, vou te entupir de peru Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Se a xereca tá assada, eu vou falar pra tu Pode empinar sua bundinha, vou te entupir de peru Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu já falei, DJ de Dinox é o bravo Mas esse é o DJ de Dinox, sucesso com a mulherada É o MC de Gu, o RD tá nervoso O bonde de Mauá é só menor periculoso Se liga aí piranha, vou te passar visão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Que as novinha da BC tá tomando com pressão A novinha da Zona Leste tá tomando com pressão E as da Zona Sul tá tomando com pressão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, haha, botar no seu botão Então vem piranha daquele dia que chega olhando da bunda e pro outro vai copar o que eu vou botar Vou botar, vou botar no seu botão Eu vou botar, vou botar, vou botar no seu bo... Essa daqui é do RD, junto com o MC de Gu Piranha, safadinha, fute, tupi, de peru Eu quero é cu, 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 cu 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 Se a xereca tá assada, eu vou falar pra tu Pode empinar sua bundinha, vou te entupir de peru Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu quero é cu, 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 cu Eu já falei, DJ DJ Knob é o braço Mas esse é o Didi de novo, sucesso com a mulherada